Música Olá, hoje eu vou apresentar o meu trabalho, que é a bicicleta ecológica. Você está vendo que na mão dessa pessoa tem um mundo. Nesse mundo, o mundo está limpo, só que o nosso mundo verdadeiro é poluído. E para o mundo não ficar poluído, a gente não pode cortar as árvores, e se cortar, tem que replantar de novo, né? A gente não pode gastar água. E a bicicleta ecológica ajuda com isso. A bicicleta ecológica gera energia elétrica limpa. E alguém sabe o que é energia elétrica limpa? Eu vou explicar. Energia elétrica limpa é energia que não polui o meio ambiente. Toda essa energia é acumulada em baterias dos seguintes aparelhos que eu vou falar agora. O primeiro é a TV. Porque conforme a gente pedala, a gente dá energia para ligar a televisão. De forma divertida e saudável. Para quem gosta de música, eu gosto. As bicicletas, essas bicicletas podem, conforme a gente pedala, dá energia para tocar música, entretendo todo o público. Esse é o projetor a laser. Como você está vendo aí, nós podemos utilizar a energia dessa bicicleta ecológica para fazer um projetor a laser. Aí, ele fez um menino nadando. Mas você pode fazer vários desenhos, né? Os tablets. Para quem tem tablet, a bicicleta vem com um suporte aqui. E esse suporte, você pode colocar seus tablets. E não só no tablet jogar jogo, assistir vídeos e escutar músicas. Mas, sim, você pode ler um livro, ver um filme, até fazer seu trabalho. Esse é a pipoqueira. Por quê? Quando a gente pedala na bicicleta, ecológica, claro, a gente dá energia para a pipoqueira para fazer pipocas deliciosas. Para quem trabalha, nas empresas, é as empresas. Uma hora do dia, depois do almoço ou antes, as pessoas podem ir pedalar. E, além de gerar energia elétrica limpa, também você pode fazer algum exercício. Um que eu gosto muito é a árvore de Natal. Porque vocês já imaginaram que em uma simples pedalada nessa bicicleta pode acender milhares de lâmpadas de uma árvore de Natal gigante. Esse é o cinema. Conforme é isso na imagem, é um cinema ao ar livre. Mas só uma pessoa pedalando? Não. Várias pessoas pedalando, a gente pode gerar energia para fazer um projetor. Projetor, não. Desculpa. Para fazer um cinema ao ar livre. Aí, eu me inspirei nessa foto que meu irmão está colocando meu celular na tomada para carregar. E aí, eu estou apontando não para ele. Por quê? No lugar de nós colocarmos na tomada, a gente pode pedalar nessa bicicleta para gerar energia elétrica limpa. E as pessoas do nano-ano, eles ganham tablets. E nos tablets, no lugar de colocar na tomada para carregar, eles podem pedalar na bicicleta ecológica para gerar energia elétrica limpa. Bom, conclusão. Eu queria colocar essa bicicleta no pátio da escola. E não só na escola, mas a gente também pode colocar nos aeroportos, nas praças, para gerar energia elétrica limpa e melhorar nosso mundo. Obrigada. 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 Amém.